Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu vou começar com uma notícia aqui do estado do Piauí. Notícia que realmente nos enche de muita indignação por conta da verdadeira agressão ao nosso patrimônio histórico que se registra. O casarão da jornalista e escritora Genu Moraes, falecida em 2014, é um dos pontos históricos no centro de Teresina, um casarão que abrigou a sua família desde o ano de 1927, que foi construído nesse ano por seu pai Eurípides de Aguiar. Foi senador da república, foi governador do estado. Numa época de distensão política profunda que foi o período do Estado Novo, ele chegou a ser preso e posteriormente ao ser colocado em liberdade, o Eurípides, ou Euripão como era conhecido, se recusou inclusive a prestar continências ao então presidente Getúlio Vargas, que era um ditador. Pois bem, neste final de semana, o casarão da Genu Moraes foi invadido por elementos até o presente momento não identificados que roubaram uma parte considerável do mobiliário ali existente e de uma série de outros objetos de valor ali existentes. Um detalhe interessante sobre esse caso é que o casarão da Genu fica a apenas 100 metros do Palácio de Karnak, que é a sede do Poder Executivo do Estado do Piauí, ali na região central de Teresina, no chamado Centro Velho de Teresina. E mesmo assim, os ladrões não se intimidam, e mesmo assim, eles sabem que nada lhes acontecerá. Isso é lamentável. O que se espera é que eles sejam alcançados e efetivamente punidos diante desse ato inominável que se pratica contra o patrimônio histórico e cultural do nosso Estado do Piauí. Mas inominável ainda é a atitude dos elementos que no poder nada fazem para garantir essa preservação. Nosso outro assunto aqui do nosso vídeo de hoje é sobre a composição da equipe do Lula. Já foram nomeados os primeiros ministros, nós temos vídeo aqui no canal sobre o assunto, vou deixar para você no card. E o que se estava dizendo é que o ex-governador aqui do Piauí, que foi eleito senador da República na rabada, depois de derrotar o candidato Joel Rodrigues, quer dizer, quase que o Joel Rodrigues chega lá. Mas quase é quase, né? Não deu para o Joel. Mas só que o Joel deu um susto grande nesse Wellington Dias, que foi governador quatro vezes, deixou o Estado numa condição extremamente precária e a população extremamente carente de tudo que se possa imaginar. De segurança, de saúde, de responsabilidade administrativa do poder político em relação ao povo, a assistência social, o magistério em greve há vários meses no período da eleição, por não receber valores que lhes são devidos, e inclusive por lei nacional, tudo se descumpriu ao período desse senhor Wellington. E sem contar com sua desastrosa passagem pelo consórcio de governadores. Só que hoje, no nosso país, esse tipo de coisa não é mais levada em conta. Você sempre está votando no pior, dependendo do seu peso econômico, financeiro, e daquela capacidade que ele tem para subverter a vontade popular ao seu gosto. Bem, ele anunciou que seria indicado ministro do governo Lula. Só que indicado ele não foi absolutamente para nada. Diz que seria ministro da Casa Civil, diz que seria ministro da Fazenda, saiu distribuindo releases aos jornais camaradas aqui do Estado do Piauí, que divulgam tudo que o PT determina, e na verdade não teve a menor chance, nunca foi cogitado para ser ministro de Lula, coisa nenhuma, tudo era uma grande falácia, tudo era uma grande mentira. O Lula já confirmou, bem minutos antes do jogo do Brasil contra a Croácia, esse em que o Brasil foi desclassificado, lamentavelmente desclassificado em mais uma Copa do Mundo, e frustrando o sonho do Hexa, Lula divulgou os cinco primeiros ministros, primeiros ministros da sua equipe. E, entre eles, nós observamos que não tinha o nome do Wellington Dias. Casa Civil é o Rui Costa, ex-governador da Bahia. E para o Ministério da Fazenda, o Fernando Haddad, que é conhecido também como o poste do Lula, a partir das eleições de 2018. Foi o pior prefeito da história de São Paulo. Na sua campanha de reeleição, ele foi derrotado pelos votos brancos e nulos, e já chegou a dizer em vídeo que não entende absolutamente nada de economia. A sua indicação gera um dissabor. Quer dizer, Lula escolheu o momento para anunciar a indicação com o objetivo de tentar reduzir as críticas, passar um pano sobre a provável reação do setor econômico do país, antes do jogo do Brasil e antes também de um final de semana. Ele espera que até segunda-feira toda essa situação já tenha se amenizado e as pessoas finalmente concordem com esse absurdo que ele acabou de praticar. Mas eu citei aqui o caso da Croácia, que eliminou o Brasil da Copa do Mundo no Catar, nos pênaltis. Pessoal, interessante observar sobre isso. Não é o jogo em si, tá? Aqui eu já manifestei minha opinião várias vezes. Eu não acredito que a seleção brasileira ganhe Copa do Mundo enquanto persistir com esse modelo de valorizar jogadores de fora e desprezar completamente o futebol brasileiro, os jogadores que estão aqui no Brasil. Lamentável esse procedimento. Mas o goleiro da Croácia foi o grande destaque desse jogo da sexta-feira, dia 8 de dezembro. E ele não... O seu objetivo não era ser goleiro, não era ser jogador de futebol profissional. Seu objetivo era ser diplomata, trabalhar no Ministério das Relações Exteriores da Croácia e servir em algum país distante, servir a sua pátria. Esse era o seu grande objetivo de vida, ser um diplomata. O Dominique Livakovic, o grande goleiro da Croácia, que tinha tentáculos, né? Esse cara parece que tinha tentáculos e conseguiu barrar todas as tentativas de gol do nosso país. Para finalizar, tem mais dois assuntos. O primeiro deles diz respeito à equipe de transição do Lula, já que a gente estava falando sobre isso, onde a equipe tem o maior receio de que ali devem estar se praticando segredos inconfessáveis, de que vazem as informações para fora daquilo que está sendo discutido ali, das ações que estão sendo planejadas ali na comissão de transição. Os grupos de trabalho, são vários grupos de trabalho, receberam comunicados internos em que cada um dos membros se compromete a assinar um documento de uma lauda inteira, com regras, com exigências, exatamente para que não vazem as informações para ninguém, nem para a imprensa e nem para elementos políticos, porque, eventualmente, dentre esses, podem estar, segundo a equipe do Lula, indivíduos a serviço do governo Bolsonaro para boicotar as ações do Lula como presidente. Não há quem boicote. Um cara que tem tanto poder, tem tanta capacidade de subverter o sistema em seu favor ou de ser uma peça-chave do sistema, não há quem possa boicotá-lo. Mas, mesmo assim, esse documento circula, esse documento existe e ele passou de mão em mão lá. Não deixou de vazar isso, porque não podia vazar nada, não deixaram de vazar nem isso. Mas, olha, pessoal, eu queria falar também sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele reapareceu depois de vários dias, inclusive tem matéria aqui nos jornais, fez um discurso de 15 minutos aos seus apoiadores, que estavam diante do Palácio do Planalto, muitos deles gritando, eu autorizo aquela história que nós já discutimos aqui. As pessoas querem que o Bolsonaro adote uma medida extrema contra o sistema democrático. E ele disse o seguinte, ele disse que dói na alma permanecer calado por tanto tempo. Sempre fui uma pessoa muito feliz no meio de vocês, mesmo arriscando minha vida no meio do povo, como arrisquei um juiz de fora em setembro de 2018. Aquele episódio da facada do Adélio Bispo, que até hoje não foi plenamente esclarecido. Mas ele colocou, dentre as suas ponderações, afirmações, as decisões, quando são exclusivamente nossas, são difíceis e menos dolorosas. Mas quando elas passam por outros setores da sociedade, são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, é porque eu perdi a minha liderança. Eu me responsabilizo pelos meus erros. mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Foram várias das afirmações do presidente e ele ultimou suas declarações dizendo o seguinte, vocês estão se manifestando de acordo com as nossas leis. Vocês são cidadãos de verdade. Está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil. Foi o que disse o presidente da República. O interessante é que, ao relacionar esse fato, ao mencionar em suas matérias, a grande mídia, o chamado consórcio de mídia, trata essa declaração do presidente como uma declaração golpista, com um forte teor de subjetividade, onde ele estaria passando mensagens cifradas para os seus apoiadores e também para elementos militares que o apoiam junto às forças armadas do Brasil. E só para fechar o nosso vídeo, o Múcio Monteiro, que foi do Tribunal de Contas da União, declarou que pretende atuar no Ministério da Defesa. Ele foi anunciado pelo Lula, confirmado pelo Lula como futuro ministro da Defesa, para despolitizar as forças armadas. Segundo ele, hoje existem os militares do Bolsonaro e os militares do Lula. E ele pretende que os militares voltem a ser o que sempre foram, ou seja, que a caserna esteja à disposição do país. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, 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 tchau